Música Representante povo, questiona se na estransito se ela funciona, prejudica o engarrafamento. Representante povo, como foi o Parlamento Nacional, deputado Marito Mota, questiona moço engarrafamento e a cidade de Dili, liuliu e a tempo Udan, tamba semáfora se ela funciona, no careta tronton se ela alai la tuir tempo. Tamban é deputado nejo su parte relevante a toralo gestão dia, ba cidade de Dili. Engarrafamento neve, macaste e teves, bebe itajarei presença polícia trânsito e quase rotunda senelaiha. Agora excelência neve, ho escolto neve, mai haquilar soquetet, em moces ba liu, ba liu, neve ladun senti be, engarrafamento neve, neve, hau anu in kata, situação neve, por si jaten, tamba e cidade de Dili sai pior. Liliu, mac agora, ide hospital Bidau noane, micorlete, para halu, filheira tolo, linha tolo. Agora estrada, mai usi, hospital, mai usi Coulhoun, mai usi Bidau, tolo. Careta da deere, nabá, a rasca teptebes ato ultrapassa. Agora, presença polícia trânsito neve, e nema, haute levanta neve, ba excelência ao secretário de Estado. GMN observa, semáfora e a área e taraclaram, la funcione quase fulandruona, non implica engarrafamento, no risco, ba desastre. Fátima Pereira, benvinda Ximenes, GMN.